O cancelamento de desfiles lembra a oficina de Ana Paula Paladão, carnaval vai falar Aleluia, glória a Deus O corte de verbo feito pelo Marcelo Crivella no carnaval do Rio foi criticado pela mídia A decisão do prefeito Rio de Janeiro, Marcelo Crivella do PRB, bispo licenciado da igreja universal no reino de Deus Corta pela metade da verba pública que seria repartidada pela língua das escolas de samba E vir gerando grande polêmica dos 24 previstos que passará para 12 milhões de reais Embora o prefeito tenha explicado que o motivo para isso é o desejo de fazer o repasso para a maior parte de creches Dos 24 previstos passará para 12 milhões de reais Muito bem, seu prefeito A nossa prioridade no estado do Rio de Janeiro é cuidar do que é necessitado